. 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 O A-29 conta com mais de 260 aeronaves entregues em 16 países. E o interesse dos países NATO nesta aeronave, levou a Embraer a anunciar o lançamento de uma nova versão, o A29N, que é o supertucano versão nato. Todo o A29 vendido internacionalmente será modificado aqui em Portugal. A Embraer prevê que o número de A29N a ser vendido no mercado internacional pode ultrapassar 200 unidades. Falando da ETI, é uma empresa do setor de defesa em Portugal e é um... Com o memorando de entendimento hoje assinado, o CEIA, a ETI, a GMV e nós, OGMA, juntamos a Embraer neste movimento que afirmará o supertucano A29N no continente europeu e no contexto nato. Muito mais do que simples ambições ou intenções, hoje é feita uma aposta concreta e sempre reforçada na indústria nacional. Nas empresas, nos centros tecnológicos, nas universidades e no talento formado e retido no nosso país. Fizéssemos a foto da praxe, em pé e exumindo. Fizéssemos a foto da praxe, em pé e exumindo. Fizéssemos a foto da praxe, em pé e exumindo. Fizéssemos a foto da praxe, em pé e exumindo. Fizéssemos a foto da praxe, em pé e exumindo. Obrigado.